Oh, baby, por que não me aceita como eu sou? Marolento mesmo, pique jogador Achei que ia tá comigo pro que for Oh, ai, ai, ai É tão fácil a gente se entrosar Te levo café na cama, depois cê me dá um chá Ai, 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 mas toda vez a gente briga Eu tô na pista sem estresse, enquanto meu time enriquece Ela sempre me liga, você finge que me esquece Ouve o papim das amigas, vai embora e faz reverse Oh, é sempre a mesma história, sempre que cê volta Cê sabe, eu não resisto de te ver sem roupa Quero te ver dançando enquanto eu conto as notas Chapa do DJ nos transa a noite toda Oh, baby, por que não me aceita como eu sou? Marolento mesmo, pique jogador Achei que ia tá comigo pro que for Oh, ai, ai, ai É tão fácil a gente se entrosar Te levo café na cama, depois cê me dá um chá Ai, 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 ai Mas toda vez a gente briga Eu tô na pista sem estresse, enquanto meu time enriquece Ela sempre me liga, você finge que me esquece Ouve o papim das amigas, vai embora e faz reverse Oh, oh, ah Cê quer falar sobre o nosso futuro, yeah, yeah Mensagens na madruga e nem tô pura, yeah, yeah Pra fazer drama cê tem o dom Eu só me pergunto o quanto tá o cachê desse teu show, yeah, yeah Baby, eu tenho sonhos que cê não entende Fazer o que se pra você não é suficiente Escolhas que mudaram minha vida pra sempre Me bloquear nas redes, nenhuma escolha inteligente Oh, bebe porque não me aceita como eu sou Marulento mesmo, pique jogador Achei que ia tá comigo pro que for Oh, ai, ai, ai É tão fácil a gente se entrosar Levo café na cama, depois cê me dá um chá Ai, 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 mas toda vez a gente brigou Eu to na pista sem stress Enquanto meu time enriquece Ela sempre me liga Fins que me esquece Ouvo o papinho das amigas Vai embora e faz vivenção For a, for a, for a For a, for a